Saudar o Motoclube por ter conseguido justificar esta cedência do Parque Santiago para realizar esta grande iniciativa. Estão de parabéns naturalmente o Motoclube por conseguir corresponder àquilo que são as grandes iniciativas que se realizam aqui em Setúbal. O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, enalteceu o protagonismo alcançado pelas comemorações do 27º aniversário do Motoclube de Setúbal entre os dias 16 e 18 no Parque Santiago, que recebe grandes eventos do Conselho. A Câmara Municipal de Setúbal cedeu no local uma parcela de terreno para a construção da nova sede do Motoclube de Setúbal para corresponder às necessidades da Associação Motarde, que se dedica também a causas sociais. E que este seja um parque onde o Motoclube possa desenvolver todas as atividades que bem entender, também na dinamização da nossa comunidade, na procura de garantir melhor bem-estar para aqueles que mais precisam. A vertente de solidariedade do Motoclube de Setúbal foi igualmente elogiada pelo presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Luís Matos. A festa do 27º aniversário da Associação trouxe milhares de visitantes e motares de vários pontos do país ao Parque Santiago. A concentração proporcionou três dias de festa com concertos, gastronomias, exposições, concursos e demonstrações de acrobacias.